Pois é, mas não foi o único roubo registrado aqui em Três Lagoas? Uma mulher também foi vítima, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Após esse crime ser registrado na DEPAC, outro caso de roubo chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Dessa vez, já no período do final da noite, ali no bairro Jardim Colinos, o Primaveril, como é chamado hoje, como quando uma mulher de 22 anos, que trabalha em um hospital na Avenida Rosário Congro, deixou o trabalho, estava de bicicleta indo para a faculdade, quando foi abordada por dois criminosos em uma moto. O garupa teria sacado uma arma tipo faca, ameaçado a vítima e exigido dela o celular, a carteira e a bicicleta. Temendo pela vida, a vítima entregou a carteira e a bicicleta, só que como a bicicleta estava com um problema mecânico, acabou caindo a corrente, os bandidos desistiram de levar a bicicleta e deixou, levando apenas a carteira da vítima. O caso foi registrado também na DEPAC, a vítima contou que a rua é escura e a única coisa que ela conseguiu perceber é que ela estaria na mão no sentido único que era preferencial dela. E essa motocicleta com esses dois criminosos teria acessado essa via para ter acesso a essa vítima, na contramão, batendo ali de frente com ela para impedir que ela conseguisse fugir. Chamou a atenção dos policiais que agora conseguem pegar ali alguns pontos para poder ver se encontra câmeras de circuito interno para tentar identificar esses criminosos, para tentar pegar as características da moto, as características desses criminosos, mas chama a atenção que esses dois roubos são muito parecidos com os ocorridos alguns dias em Três Lagoas, onde dois suspeitos em uma moto abordam as vítimas para roubar coisas pequenas, Ana. Aparelhos celulares, carteiras e bicicleta, seja ela bicicleta elétrica ou não. Os celulares, eles já têm uma destinação, Ana. Muitos roubam o celular para ter acesso aos aplicativos bancários, aonde eles conseguem fazer ali aquisições e compras com esses aplicativos bancários. Depois de usar alguns aplicativos que conseguem desbloquear essas redes de proteção, os mesmos conseguem fazer a movimentação bancária e fazer a utilização com esses aplicativos das vítimas. Já as carteiras, já vai por conta do criminoso acreditar que ali vai estar aqueles cartões de créditos que são utilizados o sistema de aproximação. Então, eles já vão na fissura, como é o popular chamado, para pegar esses cartões e fazer compras rápidas. Então, para aqueles que têm cartões pensando na comodidade de aproximação, colocar algumas barreiras de segurança, como senhas, para facilitar na hora de dificultar perdão para esses criminosos não conseguirem fazer aquisições de produtos em comércios para assim fazer o famoso escambo. Compra em um comércio e revende para recepadores para conseguir o dinheiro. Então, fica o alerta para aqueles que têm os cartões de aproximação que roubos de carteiras estão se dando na sua grande maioria por conta desses cartões de aproximação. E os veículos, geralmente, para ser revendidos para receptadores que vão retirar peças e alimentar o mercado negro, Ana. Exatamente.